Então, aqui nós temos um exemplo, tá legal? De alguns desvios do modelo iônico, tá? O que é alguns desvios? Quando nós temos um ânion, por exemplo, muito volumoso, certo? Então, iodeto, né? Um ânion que tem uma quantidade de níveis de energia bastante elevada, uma eletrosfera com uma grande quantidade de elétrons, tá? Esse ânion, na realidade, ele pode sofrer uma deformação que nós chamamos da nuvem eletrônica, gerada por esse campo elétrico, por conta dessa eletrosfera ser bastante volumosa, tá bom? E esse efeito é chamado de polarizabilidade, ok? Então, o que é essa polarizabilidade? Quando nós temos, geralmente, elementos com uma eletrosfera muito volumosa, então essa eletrosfera causa algumas distorções e isso pode ocasionar alguns problemas no modelo iônico, tá bom? No que nós chamamos de modelo iônico. Para que vocês entendam um pouquinho dessa polarizabilidade, se vocês lembrarem das interações intermolecular, a interação de London, por exemplo, ela é caracterizada por esse fenômeno, né? Então, você tem uma distorção da nuvem eletrônica. Então, eu tenho uma quantidade de elétrons muito grande, quando uma partícula acaba se chocando a outra, esses elétrons acabam se deslocando, tá? Então, aqui, se vocês observarem, olha, eu tenho um cátion metálico e um ânion, um ânion bem volumoso, tudo bem? Vamos imaginar um ânion que tem uma quantidade de elétrons grande, como o iodeto, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Quando esse ânion se aproxima do cátion, como ele tem uma grande quantidade de elétrons, o que acontece é que existe uma força de atração desse cátion por essa nuvem eletrônica, né? Por essa eletrosfera bastante carregada de elétrons, e essa eletrosfera, ela se distorce, por conta dela ser atraída por esse cátion, nós temos uma distorção dessa nuvem eletrônica. Então, se vocês observarem, ó, nós temos uma deformação, como se fosse uma deformação desse ânion, por conta dessa atração dos elétrons. Quando eu falo deformação, é uma deformação na nuvem eletrônica. Então, nesses elétrons que compõem a eletrosfera, porque eles são atraídos fortemente por esse cátion, ok? E aí, nós temos uma distorção dessa nuvem eletrônica e isso vai alterar esse campo elétrico, tá bom? Quando nós temos cátions do mesmo grupo, quanto menor o raio, ok? Maior o poder, né? Esse poder de polarizabilidade. Por quê? Se eu tenho, pessoal, um raio pequeno, né? Um raio atômico de baixa extensão, o que que isso significa? O cátion é positivo. Da onde vem essas cargas positivas? Da onde vem essa carga positiva do cátion? A carga positiva vem das cargas que estão no núcleo. Então, essas cargas positivas no núcleo, né? Lógico, ele perdeu elétrons, enfim, por isso que tá positivo. Mas essa força, né? Essa força de atração positiva é decorrente dos prótons localizados no núcleo. Então, quanto menor for o raio, menor vai ser a distância entre essa carga positiva e essa nuvem eletrônica do ânion. E aí, essa distorção vai ser mais acentuada, tá bom? Quando nós temos cátions do mesmo período, né? Quanto maior a carga nuclear, maior o poder polarizante. Ou seja, se eu tenho cátions que têm o mesmo número de níveis de energia, quanto maior a quantidade de prótons no núcleo, quanto maior a carga nuclear efetiva, maior vai ser essa força de atração. Então, por exemplo, potássio e cobre, todos estão, todos têm quatro níveis de energia. Enquanto o potássio tem 19 prótons, o cobre tem 29. Então, todos têm quatro níveis de energia. Só que o cobre, ele vai ter uma carga nuclear mais acentuada. Então, ele vai atrair essa nuvem eletrônica com maior força do que o potássio, tá bom? Então, tanto o cátion como o ânion vai interferir nisso, tá? O ânion, quanto maior for esse ânion, quanto mais níveis de energia, quanto mais elétrons esse ânion tiver, maior vai ser a probabilidade de ocorrer esse fenômeno. Então, esse fenômeno, ele ocorre, digamos assim, significativamente falando, quando nós temos cátions com raio atômico pequeno, ok? Raio atômico pequeno, baixo número de níveis de energia e, digamos que, uma carga nuclear acentuada, ok? Uma grande quantidade de prótons no núcleo. E, se eu tiver, né, e se eu tiver um ânion que tenha uma eletrosfera bastante significativa, né, digamos assim, um ânion volumoso, um ânion que apresenta bastante camadas, níveis de energia, melhor dizendo, essa combinação vai ser perfeita, tá? Um cátion pequeno e com uma grande carga nuclear, ok? E um ânion grande, com uma grande quantidade de elétrons. Então, aí eu vou ter um cátion com uma força de atração muito forte, vou ter um ânion com uma eletrosfera rica de elétrons, e essa distorção da nuvem eletrônica vai ser facilitada, tá legal? Qual é a consequência disso, pessoal, tá? Isso causa uma distorção da ligação iônica, e essa ligação começa a ter caráter de ligação covalente. E nós vamos ver isso muito acentuado, tá? Principalmente quando nós temos os metais de transição. Porque os metais de transição, na grande maioria das vezes, apresentam um raio não tão grande e uma carga nuclear extremamente alta, tá? Então, o caráter iônico começa a se perder, e essa ligação começa a ter um caráter muito próximo de uma ligação covalente, e aí algumas propriedades passam a ser alteradas. Uma dessas propriedades pode ser até a solubilidade em água, que pode ser danificada como outras propriedades.